O Ministério do Trabalho publicou portaria que retira a obrigatoriedade de os trabalhadores tomarem a vacina contra a covid-19. A justificativa é a liberdade individual, mas sindicalistas alertam que a medida fere o direito constitucional de assegurar a saúde e segurança no emprego. A reportagem é de Rana Rodrigues. Imagine que você tenha que trabalhar em um ambiente fechado. Do lado de um colega que não se vacinou contra o coronavírus. E o que é ainda pior, o patrão não possa exigir comprovante de vacinação. É esse tipo de situação que pode vir a acontecer graças a uma portaria do Ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Mais uma atitude negacionista desse governo, mais uma atitude que não protege a população, não está protegendo os empregos, porque eu mesma, se eu souber que aquela empresa permite que trabalhadores, sem nenhuma justificativa, tem lá pessoas que não se vacinaram, é difícil você entrar numa loja que sabe que as pessoas não se vacinaram, por exemplo. Sem nenhuma justificativa lógica para isso. Em nota, as principais centrais sindicais do Brasil alertaram que a vida é um direito acima de todos e por isso defendem a ampla cobertura vacinal, com a necessidade de apresentar o comprovante de imunização, inclusive nos ambientes de trabalho. A presidenta da Contraficute, Juvândia Moreira, afirma que a categoria bancária fica preocupada com a decisão, que reafirma a política genocida de Jair Bolsonaro. Ele é mais do que negacionista, ele adotou uma política de contágio coletivo, chamada imunidade de rebanho. Todo mundo vai lá, se contamina e morre quem tiver que morrer, só que já morreram mais de 600 mil pessoas. Isso é realmente uma política genocida e criminosa. E, portanto, ele está usando, sim, do seu poder de legislar, de regulamentar, para implementar essa política do negacionismo, essa política que o gabinete paralelo, como mostrou a CPI, tem disseminado desde o começo da pandemia. A portaria proíbe demitir trabalhadores que não comprovarem que se vacinaram contra o coronavírus e exigir a comprovação da vacinação no ato da contratação. Para as centrais, a medida é uma forma de retirar a obrigatoriedade de os trabalhadores se protegerem. A nota das centrais destaca que o TST e o Ministério Público recomendam a obrigatoriedade da vacina, que o STF já tem decisão favorável sobre a exigência da vacinação e que é crime de acordo com o Código Penal expor a vida de outro a perigo. O direito individual, ele não deve se sobrepor, nesse caso, ao direito coletivo. Então, nós sabemos da importância da vacina para todos e todas, principalmente transporte público nos locais de trabalho, que geralmente são ambientes fechados. Então, pesquisas recentemente foram lançadas e aponta, né, quem está pegando Covid em casos mais graves são pessoas que não se vacinaram ainda. Portanto, a questão da vacina é uma questão de saúde pública e, por isso, há necessidade de que todos e todas se vacinem, porque não está protegendo só a si mesmo, mas está protegendo a comunidade, o ambiente de trabalho, os locais de trabalho e também o ir e vir, né, especialmente os transportes públicos. A CUT se preocupa com o emprego e com os trabalhadores e, por isso, defende medidas pedagógicas por parte dos empregadores em defesa da vacinação. A CONTRAF tem defendido que o patrão colabore para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores que ainda não tenham se vacinado. Desde o começo da vacinação que nós fazemos campanha, nós negociamos lá na mesa de negociação com os bancos, que tanto os bancos quanto os sindicatos, nós iríamos fazer campanhas de estímulo, incentivo à vacinação, de esclarecimento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.